João Lucas Rocha 20 anos o mais novo talento dos esportes de combate em Campina Grande Após iniciar no Jiu Jitsu, se especializar no Muay Thai O lutador da equipe Valderitin fará sua estreia no mundo das artes marciais mistas neste sábado Quando vai enfrentar o também estreante, o pessoense Caio Rezende Na categoria peso mosca do evento PB Fight Eu vou estar estreando num evento legal demais Um bom evento para a Paraíba toda, vai estar assistindo E estar fazendo uma estreia no MMA, que é um sonho meu Aí já começa uma cidade ainda maior, mas já estou preparado e pronto para dar um show E por esse sparring ninguém duvida que cada segundo do camp de preparação para essa luta Foi muito bem aproveitado É prazeroso e trabalhoso também para não só trabalhar a parte física, mas sim a psicológica, mental E indicar o melhor caminho para eles, não só para eles, como para os demais atletas E a gente está, graças a Deus, conseguindo chegar e alcançar nossos objetivos Além da experiência do mestre Valderit, João Lucas conta diariamente com a ajuda de Jaia Uma parceira não só dos tatames, dos octógonos, mas também da vida Sem ela não estava engatando quanto eu estou hoje em dia Mas a gente começou, já treinava, mas ela começou Aí dali em diante a gente começou a namorar E ela criou também essa paixão pelo esporte que eu já tinha Eu mostrei ela ainda mais E os dois viraram isso uma rotina Todo dia a gente treina e acho o máximo os dois juntos E a gente está andando junto, mão dada Se tem uma coisa que a gente fica nervosa Eu acho que eu fico mais nervosa pra dele do que pra minha Ele e o meu irmão quando vão lutar eu fico bem mais nervosa Mas a gente sabe que ele é um cara disciplinado e o mestre vai estar lá Então ouvindo o que ele passar vai dar tudo certo Isso tranquiliza um pouco